Feliz dia das crianças para todas as crianças de Serrinha dos Pintos Para todas as crianças matriculadas no CNE Facios da Aprendizagem Tenham um feliz dia das crianças Deus abençoe todas Vem brincar de pula, pula, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, curta cada instante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga Dá um frio na barriga, curta cada instante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, 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 pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula 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 Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Obrigada pessoal Até posto a nhà Pula, pula, pula Vem brincar de pula